Olá, boa noite! Depois da folia, um apelo à paz. A campanha da fraternidade deste ano defende o combate à violência e lembra que somos todos irmãos. Veja também, no Vale do Taquari, a expectativa dos empresários com o aumento dos negócios após o carnaval. Consultoria começa trabalho para tentar salvar o Hospital Beneficência Portuguesa. A tecnologia da realidade virtual aplicada ao treinamento de médicos cirurgiões e os preparativos do Grêmio para a partida contra o Independiente pela Recopa. Uma equipe de especialistas em gestão do Hospital Sírio-Libanês, um dos mais importantes do país, começou a atuar no Beneficência Portuguesa, histórica instituição da capital, que corre o risco de fechar devido a problemas financeiros. Apesar de ter 190 leitos, hoje o hospital está praticamente às moscas. A Bárbara aguarda há dois anos para fazer uma cirurgia no joelho e veio ao hospital em busca de informação, mas saiu sem respostas. Não tem previsão do SUS voltar, que até então eles não sabem dizer se vai voltar ou não. A interrupção no atendimento pelo SUS é uma das consequências da grave situação que passa ao Beneficência Portuguesa. Atualmente, o hospital tem apenas três pacientes internados, não realiza consultas e exames. Diante da crise, uma equipe do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo foi designada pelo Ministério da Saúde para estudar a situação por três meses e apresentar possíveis soluções. Nós temos um grande complicador, porque hoje é um hospital sem paciente. Então nós devemos fazer consultoria num hospital, só que não tem um hospital operante. Mas nós temos já dois técnicos iniciando agora o trabalho e a partir da semana que vem aportaremos outros profissionais. Nós vamos fazer o diagnóstico predial, o diagnóstico tecnológico, o diagnóstico do funcionamento médico, do funcionamento da operação administrativa, entender como funciona toda a governança financeira da instituição. Então é um trabalho com muita profundidade em cima dos dados passados. A consultoria se soma ao trabalho de auditoria que está sendo realizado pelo Banrisul desde dezembro do ano passado para avaliar a gravidade da situação financeira da instituição. A estimativa preliminar é que o total em dívida seja de 60 a 70 milhões de reais. Cerca de 200 macas que nunca foram usadas estão entre os corredores do hospital. No ano passado, o Beneficência recebeu um aporte de 9 milhões de reais para a compra de equipamentos para o SUS. Mas com a suspensão dos atendimentos, os valores foram congelados e o que já foi comprado, por enquanto, está sem destino. A cozinha passa por pequenos reparos, mas precisa de uma reforma para viabilizar uma retomada maior das atividades. Um trabalho imediato, urgente, que é não deixar o hospital fechar. E nesse sentido, nós temos conversado bastante com o secretário Gabardo, porque vemos aí uma possibilidade de criar, pelo menos um número, 30 é uma proposta, leitos psiquiátricos para manter o hospital em funcionamento. A Secretaria Estadual da Saúde afirmou que poderá entrar com recursos para a abertura desses leitos, a fim de evitar o fechamento, mas que caberá à Prefeitura de Porto Alegre definir se há o interesse em usar a estrutura do hospital. Oito pessoas morreram em função de acidentes nas rodovias federais gaúchas durante o feriadão de carnaval. Conforme balanço da Operação Viagem Segura, entre sexta e terça-feira, foram registradas mais de 10 mil infrações, sete em cada dez por excesso de velocidade. Conforme a Polícia Rodoviária, 164 motoristas também foram multados por embriaguez ao volante. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a volta do feriadão foi feita com maior tranquilidade devido ao planejamento dos motoristas, que retornaram em dias e horários menos movimentados. Mesmo assim, a imprudência nas estradas foi maior durante esses dias. A avaliação é de que este carnaval foi mais violento que o do ano passado. Tivemos mais mortes que o do ano passado. O número de acidentes graves foi maior também, foram sete acidentes graves esse ano e cinco ano passado. Desses sete acidentes desse ano, dez pessoas morreram, sendo que duas vieram morrer no hospital. Porque tivemos acidentes no interior do estado, em estradas e horários de pouquíssima movimentação. Ou seja, sono, velocidade, desatenção e embriaguez são os fatores que levaram a acidentes graves. Bom, e depois do feriadão de carnaval, chegamos à quarta-feira de cinzas, data que marca o início da quaresma. É também quando a Igreja Católica lança a Campanha da Fraternidade, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Este ano, o tema é Fraternidade e Superação da Violência. Realizada desde a década de 60, a campanha tem o objetivo de propor o diálogo sobre a realidade social do país. Nesta edição, o foco é a violência e as formas de superá-la. Nunca nós tivemos tanto medo. E isso resulta em diversos tipos de doenças psicológicas e até físicas, o que é muito grave. Como é que nós podemos superar tudo isso? É acreditando que se houver uma mudança pessoal e que leve a uma mudança social, nós poderíamos sim construir um tempo melhor. A campanha aborda os diferentes tipos de violência, como a racial, institucional, contra as mulheres e até a política. Conforme a CNBB, para promover a cultura de paz, são necessárias ações que envolvam a sociedade civil. Como igreja, nós queremos abrir um diálogo com todas as forças da sociedade, com outras religiões, com outros credos, com entidades civis, com profissionais das diversas áreas ligadas à questão da segurança, para que a gente possa fazer realmente, dessa Páscoa que se aproxima, uma festa da vida, uma ressurreição, os diversos sinais de morte que existem na sociedade. No domingo de Ramos, 25 de março, é realizada a coleta da solidariedade nas paróquias e dioceses. A maior parte dos recursos é destinada a projetos locais. E falando em violência, você é do tipo que se irrita fácil no trânsito? E nas redes sociais, você gosta de entrar em discussões mais acaloradas? Pois esses pequenos exemplos de comportamento tão comuns hoje em dia, podem acabar em atitudes violentas. A violência que se traduz em números, traz como principal reflexo para a população o medo. A gente tem que trabalhar trancado, com as camas, a gente investe e não adianta. Nós não temos segurança. Tem medo de pedir até uma informação. E às vezes tem de dar o que está achando, que às vezes nem aquilo que as pessoas querem é a informação mesmo, você entendeu? Do tipo de assalto? É isso aí. Mas a violência ultrapassa a ideia do senso comum do que é crime. Ela está nas casas, entre os vizinhos, nos espaços das redes sociais. Hoje em dia o pessoal aproveita a rede social para falar o que não fala na frente. Internet, a gente escreve o que quiser, fala o que quiser, quando a pessoa falou. A gente pede para eles assim, não joga papel na rua, põe na lixeira e eles enchem nós de osso, xingam a gente. Por qualquer coisa as pessoas estão matando. Está horrível. Eu não sei dizer o que pode fazer para melhorar. Outro exemplo é o trânsito. Não é raro uma divergência entre motoristas se transformar em agressão entre pessoas que sequer se conhecem. O que mais acontece no trânsito, né? Isso aí às vezes uma buzinada, uma fechada, gera tudo isso. É motorista fechando motoqueiro, é motoqueiro botando o pé no parabrisa de motorista. Então eu como que dirijo carro e tenho moto, eu entendo o lado dos dois. As pessoas acabam colocando no espaço do trânsito um lugar de depósito da violência, da sua raiva interna, da sua ansiedade, daquilo que talvez num espaço de trabalho não consiga, não possa ser acolhido na sua raiva, na sua agressividade, digamos assim. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas depositam no trânsito como um espaço potencialmente de liberação da sua violência, né? A integrante do núcleo de sistema prisional da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia analisa o momento em que vivemos. A economia não favorece a estabilidade e acaba interferindo nas relações interpessoais. Medo, mais intolerância, menos paciência e dificuldade para se colocar no lugar do outro colaboram para a banalização da violência. Em certo aspecto, todos nós somos intolerantes, mas também passíveis de ter empatia pelo outro. Passíveis de construir essa empatia à medida que a gente possa escutar e não entender o mundo só como uma via dual, né? De certo ou errado, ou ser de um jeito ou ser de outro, de posicionamentos extremistas que definitivamente impactam no distanciamento do outro e que eu só passo a ver o outro como um diferente que tem um posicionamento ou que é alguém muito longe, muito distante do que eu sou. Depois do intervalo, veja a expectativa do comércio para a volta à rotina dos consumidores após o Carnaval. E ainda hoje, os preparativos do Grêmio para o primeiro jogo da final da Recopa. A gente já volta. Passado o Carnaval, enfim, o ano começou. Essa é uma verdade principalmente para o comércio de algumas regiões do Estado. No Vale do Taquari, lojistas e outros empresários comemoram o fim da folia como arrancada de bons negócios em 2018. Nos dois primeiros meses do ano, o movimento no Vale do Taquari é menor. A maioria das pessoas sai da região para passar férias no litoral gaúcho. Mas depois do Carnaval, essa história muda. Para o varejo do Vale, é agora que tudo volta ao normal. A gente percebe que as nossas clientes ficam muito na praia no verão, né? Então, dá uma baixa do movimento e também porque a gente está em promoção agora que a gente diz que começa o ano realmente, né? Além do varejo, com as imobiliárias, a história é parecida. Para nós é bem comum nesse período, até o Carnaval, os negócios estarem um pouco mais devagares, né? Tanto pela questão de que construtores e os próprios clientes costumam viajar e tirar férias nesse período. E pós-Carnaval costuma aumentar. A gente não sabe bem certo em percentuais, mas a coisa realmente engrena depois do Carnaval. A expectativa agora para 2018 é de que aumente os financiamentos, até porque 2017 a gente teve um problema aí no fim do ano que deu uma trancada. Mais ou menos uns três meses que a gente ficou com um problema de verba. Então, agora está tudo liberado, tudo certinho. A nossa demanda já aumentou. É só passar no centro da cidade que já se percebe um aumento no movimento. Para a Marcia, é importante que as pessoas do Vale comprem na região. Na realidade, é que circula tudo, a nossa cidade cresce, o pessoal vem, compra e já vai comunicando os outros. Então, aqui se torna um polo, né? Então, é bem importante que as compras sejam feitas aqui na nossa região. A pergunta quando o ano começa varia de pessoa para pessoa. Mas o desejo sobre 2018 é o mesmo para todos. Que esse seja um ano ainda melhor que os anteriores. E foram divulgados hoje os resultados do programa Universidade para Todos, que distribui bolsas de estudo em universidades privadas. A lista dos selecionados está disponível no endereço siteprouni.mec.gov.br. Confira agora outras notícias desta quarta-feira. Uma turista gaúcha precisou ser resgatada de helicóptero pela equipe do Corpo de Bombeiros em Florianópolis. Ela caiu de um costão de cerca de 4 metros ao tentar salvar um cachorro e fraturou o tornozelo. A turista tem 26 anos e é natural de Porto Alegre. Um tubarão-baleia foi visto no litoral norte gaúcho no final da tarde de terça-feira. A equipe aérea da Brigada Militar realizava uma operação quando avistou o animal entre as praias de Atlântida e Shangri-La. Segundo especialistas, o tubarão-baleia está ameaçado de extinção e foi visto raras vezes em águas brasileiras. A saúde de uma comunidade indígena que mora às margens da BR-153, em Erestim, na região norte, se tornou motivo de ação na justiça movida pelo Ministério Público Federal. É que a água consumida no local não é potável e alguns moradores já ficaram doentes. Os detalhes na reportagem da TV Bom Dia. Você já pensou em morar em um local onde não existe água tratada e nem saneamento básico? Essa é a situação de pelo menos 25 indígenas. A maioria crianças que há quase 40 anos moram neste acampamento, às margens da BR-153, em Erestim. Por aqui, a água vem de um poço e não recebe qualquer tipo de tratamento há pelo menos 4 meses. Problema que preocupa a Raquel, uma das moradoras do local. A filha dela passou mal após ingerir a água. A pediatra foi fazendo os exames, exame, daí deu que ela estava com infecção de fezes e daí já estava no sangue quando ela se hospitalizou no Hospital Santa Terezinha. Preocupa bastante por causa, como é uma criança, né? As dores que ela poderia sentir, que nem a pediatra explicou, né? E a higiene e a água que ela ingere, né? O cacique do acampamento explica que a função de tratamento da água seria a responsabilidade da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI, responsável por coordenar e executar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Mas técnicos da entidade já não passam por ali há quase um ano. Ela não está tendo a assistência que devia ter, né? Como tratamento. Aquela contaminação, às vezes, de agrotóxicos, que tem a lavoura perto, de animais, de regras de animais, pode fazer também. Percebendo a situação, o Ministério Público Federal, em Erechim, ajuizou uma ação civil pública nesta semana para compelir a União e fornecer de forma imediata água potável e saneamento básico à comunidade. O acampamento aqui, às margens da BR-153, existe há pelo menos quatro décadas. Mas um pedido especial dos moradores e um desejo de todo mundo por aqui é que eles saiam deste lugar. Por isso, a determinação do Ministério Público também solicita que a FUNAI e a União comprem uma nova terra. De acordo com o MPF, a área comprada para reassentar as famílias que hoje vivem basicamente da agricultura seria de um hectare e meio por família, com uma estrutura mínima de moradia, com sistema de esgoto, água potável e energia elétrica. Ter uma moradia digna e ter como ter o investimento que vem do governo, que a gente não pode investir aqui, que é a área do DENIT ainda. Em nota, o MPF explicou que aguarda a análise do pedido de liminar para que, ao menos, a questão da água potável seja resolvida de forma mais célere. A reportagem da TV Bom Dia, nossa parceira na região norte do estado, entrou em contato com a Secretaria Especial de Saúde Indígena, mas não obteve retorno. E já que estamos falando em saúde, vamos mostrar agora uma novidade para a área médica. Uma equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Sul trabalha para melhorar o treinamento de cirurgiões com uso de realidade virtual. A tecnologia comum em jogos e simuladores pode ajudar a revolucionar a medicina. Em um mundo paralelo, médicos e residentes praticam cirurgias antes de ir para a sala de operação, com o uso do computador e de um simulador de movimentos. A realidade virtual já é utilizada para treinamento há alguns anos, mas essa equipe de professores e estudantes de computação da URGS deu um passo além do que é conhecido hoje nos hospitais e universidades. Eles criaram um sistema de simulação que permite visualizar mais de um órgão ao mesmo tempo. Antes eu, num simulador comercial, eu tinha lá, sem a cirurgia de fígado, eu só tinha o fígado. E tudo que estava em volta era uma foto de fundo. Bom, agora eu posso ter fígado, vesícula, rins, estômago, gordura, uma série de vasos sanguíneos que eu posso cortar e eles vão sangrar. Tudo isso funcionando, quer dizer, eles têm uma característica que aproxima o funcionamento deles do real. Eles se deformam, se eu aplicar calor eles vão cortar, vão cauterizar. Se eu pegar ele com uma pinça e puxar, ele vai se afastar para o lado, vai fazer pressão no órgão que está do lado. E tudo isso adicionou um realismo muito grande a esses simuladores que antes não existiam. E a próxima etapa já está em andamento. Eles trabalham agora na individualização, ou seja, transportar para o sistema as imagens dos órgãos de um paciente específico. Nessa tomografia, por exemplo, o fígado foi destacado em rosa com a ajuda de inteligência artificial. Agora, a equipe trabalha na construção da imagem em 3D. Isso vai permitir que o médico pratique a cirurgia diante da representação virtual do paciente. A individualização, ou seja, customizar esse simulador para que ele represente os órgãos e a patologia de um paciente específico. E aí, ao invés de o cirurgião simplesmente treinar habilidades, ele vai praticar a cirurgia naquele paciente. Ele vai fazer um planejamento para que depois o procedimento real ocorra com a maior eficiência possível. Ou seja, sem erros, com o mínimo de dano colateral para o paciente e com uma recuperação mais rápida. E para Anderson, esse é só o começo. O futuro promete mais avanços na área com a crescente automação. O procedimento que durava duas horas dura agora 30 minutos. Com o robô, ele dura 20 minutos. E com a tecnologia futura que a gente está imaginando aqui, talvez demore três minutos para fazer, o que baixa muito o risco de complicações, que dá um pós-operatório melhor, porque eu tenho só pequenos orifícios. Depois do intervalo, vejo a previsão do tempo para amanhã aqui no Estado. E ainda, a preparação do Grêmio para a partida contra o Independiente pela Recopa Sul-Americana daqui a pouco. Depois de um carnaval com tempo instável, predomínios de tempo instável, agora quem comanda no Estado é o sol. Vamos conferir no mapa, então, a previsão do tempo para amanhã. Nesta quinta-feira, uma massa de ar seco vai garantir tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. Com o sol brilhando forte, à tarde, as temperaturas passam dos 30 graus. Mas logo cedo, ainda faz friozinho. Vamos ver como ficam as temperaturas, então. Em Porto Alegre, os termômetros variam bastante. Depois de um amanhecer com mínima de 15, à tarde, faz calor de 30 graus. Já em Santa Maria, a máxima chega aos 32. E para quem está emendando mais uns dias de praia, depois do carnaval, temperaturas variando dos 17 aos 28 graus em Imbé, lá no litoral norte. E a entrevista de hoje no quadro Fala Município traz o prefeito de Jaguarão. Localizada na zona sul do estado, a cidade faz fronteira com o Uruguai e tem aproximadamente 30 mil habitantes. O Fala Município conversa agora com o prefeito de Jaguarão, cidade de 28 mil habitantes, prefeito Fávio Teles, do PMDB. Como chega Jaguarão neste final do ano e qual é a previsão para o ano que vem? As contas estão em dia, mas é preciso reduzir os investimentos? Como é que vai ser isso? Para o próximo ano, reduzimos bastante a previsão orçamentária. Não sabemos como é que o nosso país, o nosso estado estará para o próximo ano, então tivemos que fazer uma redução e ser bem pé no chão em relação aos gastos gerais do município. tomando cuidado sempre muito em manter principalmente a folha de pagamento em dia para que o funcionarismo não se sinta também desprestigiado e a gente também consiga manter os nossos serviços mínimos em saúde, educação, infraestrutura funcionando. A previsão é a criação de um centro de especialidades médicas para o ano que vem? Esses recursos estão garantidos? Para o próximo ano, nós estamos estruturando bem principalmente a questão da saúde, apesar das discussões hoje aqui da dívida do estado com os municípios, que onde em Jaguarão chega quase 2 milhões de reais em dívidas para a Secretaria de Saúde, com as economias que a gente vem conseguindo fazer, com os recursos investidos, recursos próprios, para o próximo ano nós estaremos investindo num centro de especialidades médicas para que a gente possa atender melhor a nossa comunidade e a região. A nossa região, a nossa metade sul, os municípios são muito afastados uns dos outros, então a gente acaba gastando muito na ambulância e terapia, em transporte, e isso coloca em risco também o funcionário, os pacientes, enfim, há um desgaste total e um gasto também muito grande. O senhor também preside a associação dos municípios da zona sul do estado. Quais são as principais demandas da associação hoje? Então, tem se discutido muito com os 23 municípios da nossa associação, onde tem alguns municípios grandes, como Pelotas e Rio Grande. A principal demanda que a gente passou o ano inteiro debatendo é a questão da segurança e da saúde, isso não tenha dúvida. Sem falar também que nós puxamos à frente para finalizar a conclusão da BR-116, da duplicação da BR-116. A nossa associação esteve à frente desta demanda também, junto com outras entidades, obviamente, mas foi uma causa que tomou todo ano, até porque nós entendemos que por ali passa 75% do desenvolvimento econômico para o Rio Grande e para a nossa região também. Então, estamos trabalhando forte os municípios, apesar de todas as dificuldades, os prefeitos têm se empenhado. Houve muita renovação, muito prefeito novo entrando agora com uma nova visão, com uma vontade maior de fazer gestão, de aplicar corretamente os recursos públicos, fazer com que a comunidade tenha de volta tudo aquilo que ela investe em impostos. Então, é o papel do prefeito. Muito obrigada. O Fala Município conversou com o prefeito de Jaguarão, Fávio Teles, Angélica Coronel, para o Fala Município. O assunto agora é esporte, porque daqui a pouco tem jogo de decisão para o Grêmio. O atual campeão da Libertadores enfrenta o Independiente da Argentina na partida de ida da final da Recopa, que acontece na cidade de Averraneda, a partir das 10 da noite. Ontem à tarde, jogadores e equipe técnica do Tricolor fizeram o reconhecimento do gramado no estádio Libertadores da América, primeiro palco da grande decisão logo mais. Antes, em Buenos Aires, a equipe fez o último treinamento na Casa Marija, campo suplementar do mítico estádio La Bombonera, do Boca Juniors. A final da Recopa reúne os dois campeões continentais, o vencedor da Libertadores e o da Copa Sul-Americana, título que os argentinos conquistaram derrotando o Flamengo. O jogo de volta será na próxima quarta, na Arena do Grêmio. E o confronto é marcado por uma atmosfera de curiosidades. O rojo, vermelho em espanhol, é o clube que mais vezes ergueu a Taça Libertadores. São sete conquistas, a última delas há 33 anos, justamente contra o Grêmio, tricampeão do torneio. Já a Recopa, o Independiente ganhou apenas uma vez, assim como o Grêmio, que levantou a Taça em 96, quando goleou o adversário de hoje por 4 a 1. Curiosidades à parte, o jogo desta noite deve atrair um bom público. O time argentino não conta com talhafico e barco, destaques na Copa Sul-Americana vendidos. Já o Grêmio não terá Ramiro expulso na decisão contra o Lanús e tem dúvidas de escalação. Ainda não está definido quem inicia no comando de ataque, se vai ser Cícero ou Jael. Bom, com as notícias do esporte, a gente encerra o panorama de hoje. Voltamos amanhã às sete horas. Uma boa noite para você, para os gremistas. Bom jogo e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que é isso?